Música Pessoal, tudo bem? Quero falar pra vocês hoje a respeito de problemas respiratórios. Nós já estamos no outono, logo vem o inverno, as chuvas agora estão escassas e a poeira vem, né? E aí é que os nossos equinos sofrem, ok? Eu queria mostrar essa baia aqui pra vocês, ó. Isso aqui, por exemplo, é bagacinho, porque nós estamos aqui numa região de usina e a gente tem facilidade em fazer cama de bagacinho. Mas olha a poeira como levanta, dá uma olhada, ó. Entendeu? Então, o que eu quero salientar é isso. Nessa época nós temos a pior época pra problemas respiratórios, tá? Gripe, influenza, garrotilho, outras infecções respiratórias do trato superior. E essas doenças podem até evoluir pra uma pneumonia, tá? E na maioria das vezes está relacionado a... Começa com uma alergia, começa com a poeira, o animal tosse, escorre o nariz e aí disso pode gerar uma série de infecções virais e bacterianas, tá? Então, pessoal, o que nós temos que nos preocupar nessa época? Primeira coisa, que o animal tem que estar vacinado, tá? Eu nem gosto de vacinar agora na entrada do outono, eu gosto de vacinar lá pra janeiro, fevereiro, que aí você já tem uma imunidade. O animal entra nessa época já imunizado, pra gripe principalmente, né? Pra influenza, que é o mesmo vírus da gripe que a gente tem. Então, vacinar seu animal, nunca se esqueça disso, é muito importante. Se o animal não é vacinado, você tem que dar duas doses. Uma hoje, por exemplo, e uma com intervalo daqui a 30 dias, ok? Garrotilho, a mesma coisa, que também é uma doença bacteriana, que causa uma série de prejuízos. São doenças altamente contagiosas. Então, o que que acontece? Primeiro, a vacina. Segundo, o animal tem que estar com a sanidade em ordem, tá? Vermífugo em dia, boa alimentação. E aí, nesse caso, você tem que também trabalhar em cima da poeira do alimento. O alimento, por exemplo. Aqui nós temos a poeira, que eu mostrei pra vocês. Temos que tomar muito cuidado e manter uma cama sempre higienizada. Por quê? Se você demora pra trocar a cama, o que que acontece? Fezes, urina, isso vai se incorporando ali, vira uma colônia de bactéria, de fungo, de... Às vezes até de vírus, certo? Então, manter a cama bem em ordem, que seja uma cama que não gere muita poeira. Sempre tomar cuidado com o tipo de madeira que você tá usando pra serragem, porque existem madeiras que causam alergia nos animais. Nós temos, nessa época, o aparecimento maior da DPOC, que é a antiga DPOC, virou ORVA, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, ou ORVA, que é obstrução das vias aéreas recorrentes. Entendeu? Então, o que que acontece? São... é a época propícia pra isso. Tá? Então, por exemplo, cuidar da cama, molhar o feno, molhar alfafa. Alfafa, pessoal, é um dos maiores alergenos que tem aquela poeira da alfafa. É muito ruim pra animal que tem problema respiratório, tá? Então, molhar alfafa. Se a ração for uma ração farelada, por exemplo, tomar cuidado pra não subir. Você vai trabalhar o animal em prova. Você vai treinar o seu animal na pista. De preferência, manter essa pista úmida, molhada, pra que a poeira da terra não suba e o animal não respire. Porque você imagina o animal tá a pleno pulmão, fazendo uma prova, respirando poeira. Então, isso é muito ruim. Então, nessa época, eu queria salientar pra vocês tomarem bastante cuidado nessas questões respiratórias, nessa questão de fômites e de poeira, tá bom? Consulta seu veterinário pra você saber qual é a melhor vacina, qual periodicidade você deve dar. Mantenha sua vacina em dia, mantenha as fômites em ordem, mantenha a alimentação, a sanidade do animal em ordem, tá ok? Sal mineral e muito cuidado aí, então, com a poeira, pra nós não termos essas questões respiratórias atrapalhando nossos cavalos. Tá bom, pessoal? Forte abraço e Deus abençoe a todos.